Estamos aqui com a Eliane Marques, que vai falar no site TV hoje. Eliane, fala aí pra gente como é saber que esses dias de trabalho tiveram o resultado do sucesso desse carnaval. O sucesso do carnaval se deve ao nosso povo, não só ao nosso trabalho, mas ao nosso povo. É um povo muito bom, que gosta de festar e isso faz a diferença. Agora, nessa segunda-feira, superando tudo, esse recorde de público, foi emoção de saber que todo mundo prestigiou o carnaval de Vinhema, que já é a tradição na região inteira do Vale da Vinhema. É muito orgulho, é uma maravilha você saber que você lutou tanto, mas que deu o resultado. O pessoal compareceu e isso deixa a gente muito feliz. Bom, agora eu deixo os passos e vou fazer a sua avaliação final e as considerações. Eu acho que superou todas as expectativas, o tempo hoje colaborou, né, então compareceu em março. Se não tivesse chovido sábado, tinha sido melhor ainda. Muito obrigado, Eliane. Anjo de Oliveira para o ibehojo.com.br Informação é o clipe.